Sabe aquela pessoa que tanto fez mal pra você e você quer que ela pague por tudo que ela fez, que ela desapareça da sua vida, que deixe você em paz, seja quem for, seja um chefe, seja quem for, seja uma rival. Gente, essa pessoa vai sofrer um pouquinho, vai sofrer o bastante pra entender que com você não se mexe e ela vai saber que ela tá sofrendo porque mexeu com a pessoa errada, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, coloque aqui nos comentários o primeiro nome, o teu nome e a data de nascimento porque a gente vai fazer os benzimentos, tá? Pra abrir os caminhos de cada um, tanto pra dinheiro, pra amor e dinheiro e amor, é, só são esses dois, tá certo? É só colocar aqui nos comentários embaixo, tá? Não precisa pagar nada, é só colocar aqui que você já faça os benzimentos pra vocês, tá certo? Os benzimentos ligados aos pretos velhos porque os pretos velhos não gostam dos seus filhos sofrendo, então são os melhores, tá bom? Então, vamos lá fazer essa pessoa pagar por tudo, por tudo, tudo, tudo que ela fez, vai sofrer, vai chorar sim e não vai mais ficar com ninguém. Tô com preguiça de ir ao banheiro, tá? Mas você vai usar papel higiênico, tem que ser papel higiênico, não faça com outro papel, só não fui porque eu tô com preguiça. Mas vamos lá, ó, você vai pegar o papel higiênico e você vai colocar o nome da pessoa, da pessoa que tanto faz o mal pra você, né? Tem que saber o nome da pessoa, é essencial que você saia por nome. Então, vamos dizer que é a Suzana Santos Cardoso. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a runa da maldição. Exatamente, gente, é a runa da maldição. Pra fazer o quê? Pra fazer essa pessoa sofrer, sofrer por tudo que fez com você. Pra mostrar que com você não se brinca de jeito nenhum. Aí, você vai pegar, você vem com sal. Foi valente, viu, aqui? Ó, caiu, foi muito. Aí, você vai botar na sua mão direita. Bota na sua mão direita e você vai cuspir aqui em cima. Vai cuspir. E vai dizer as seguintes palavras. Que você, não tá focando, que você pague por tudo que fez e que a misericórdia tome conta de todos os seus caminhos. É exatamente isso que você vai dizer, ó. Que você pague por tudo que fez e que a misericórdia tome conta de todos os seus caminhos. E você vem, ó, amassa. Amassa com toda a raiva, todo o seu ódio. O que é que você vai fazer? Só aquele recado, né? Lembra do recado que não pode faltar. Gente, não perca, tá certo? Talvez você esteja perdendo tempo, a felicidade tá aí batendo na sua porta e você tá deixando ela passar. Simplesmente por causa de 57 reais. Simplesmente por não participar de trabalhos espirituais. Vocês não sabem o quanto é bom participar de trabalho espiritual. Sim, gente. Dá uma revitalizada enorme na vida. Tá certo? Ó, tende amarração amorosa, adoçamento, broxamento, separação. Não deixe o amor da sua vida embora. Participe, tá? Você vai ver a mudança que vai dar na sua vida. É incrível o resultado. Tá certo? Sofrer nunca mais. Então, venha participar. Lembrando que é mandado o vídeo pra você, tá certo? Tudo certinho pra você ter certeza que seu trabalho foi feito. E aí você vai pegar, ó, amassa. Você vai jogar isso aqui no vaso sanitário. Joga no vaso sanitário, tá bom? E dá descarga. E você vai ver. Essa pessoa vai sofrer, gente. Vai sofrer. Só faça mesmo se você quer isso. Tá certo? Que essa pessoa pague por todo sofrimento. Eu não sei o teu sofrimento, tá? Mas se você tá sofrendo. Se essa pessoa machucou você bastante. E você acha que deve fazer. Então, faça. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Que Pai Chalá te abençoe sempre. Tchau.